Ai, o que foi? Olha quem acordou! Ah, finalmente alguém nessa casa vive, não está vivo. Gente, já está anoitecendo e eles ainda não acordaram. Mas será possível? Gente, oi, eu sou a... como é que eu me chamo? Yasmin. Yasmin. Bom, vocês já devem ter me conhecido. Elas me apresentaram quando eu estava com a minha. Elas me apresentaram quando eu estava dormindo. É, de preferência. Até que enfim, um homem ainda vivo. Ah, era para eu morrer, então tá. Olha, continuando, eu sou a personagem principal. Eu sou a personagem principal desse vídeo. Fala com a câmera em mim. Ela não é nova. Eu sou, sim. Na verdade, ela não é. Eu sou. Ela é a filha da minha prima. Ela não é muito importante nesse vídeo. Eu sou. Bom, Vicente. Ó, quem quiser tirar uma selfie comigo, pode. É só entrar lá no YouTube. Tá. Tchau. Quem quer tirar foto com ela? Vá. Para o fim do mundo. Sabe o que eu acho? Não. Que vocês... Que eu sou linda. Fica quieta. Que vocês estão dedicando tempo demais trabalhando e sem fazer nada, do que se importando com as pessoas que se importam com você. Você nem sabe o que tá dizendo. Assim, a gente tem que trabalhar duro. Ah, nossa, que cansadinho. Alguém pode me enlourar. Gente, vamos lá. Ah, que criação. Arminas. O que que eu perdi? Eu. Sai pela... Ai, 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 vai trabalhar, vai trabalhar. Perdi até uma bota e vai falar a pena. O que que vocês estão fazendo? Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gente, já vai, gente, já vai. Calma. Olha, gente Se você tiver alguém assim na sua casa Desse jeito Faz o que eu tô te falando, tá? É, mata eles Até eles morrem Não é isso Você ouviu o que você acabou de falar? Não E aí, ó Olha só meus músculos, ó Eu posso até ter músculos Fala que você vai comprar café da manhã E vai ser aquele que ele mais gosta Só que você vai comprar só pra você Não vai comprar dois E é isso pra ele acordar Eu vou comprar aqueles dois Que você gosta tanto, sabe? Sei Aham Legal Você vai querer? Sim, sim, sim E aqui O que você acha da gente fugir? Não vai falar nada, não? Ah, tá, tudo bem Então tá Mas tem dia que dia Ah, não sei Qualquer dia desses Aí depois a gente volta É, dona A gente pode fugir? Ai Ai, meu Deus Eu tô tão limpada Como se ela entendesse O que a gente falasse Tá tudo bem? Ai, nossa senhora Vou precisar de um lencinho agora Por que eu tô falando com o meu? Ei, espera Gente do céu Isso, parece que alguém está morrendo de alergia ali Como se eu preocupasse com isso Nossa senhora Ai, eu vou desmaiar Ixi, socorro 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 Socorro, meu feno acabou Espera, eu estou pedindo socorro Socorro E com essa maluca espirrando vai piorar cada vez mais a minha situação Ai, calma Ai, calma Quer saber? Trabalho Ai, calma Eu nunca me senti tão Tão Livre Livre Na minha vida Toda A minha vida Com licença, filha Eu tenho que fazer um trabalhinho Anda Volta Ai, 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 ai Pronto Trabalho está feito Espera aí que eu vou buscar um pouquinho de catup Espera aí Eu vou buscar um pouquinho de catup E diz Por que que você vai buscar um pouquinho de catup, menininho? Bom Pra falar pra todo mundo que ela morreu De tosse E eu vou virar doutora agora Com licença Tem que fazer uma cirurgia Então Se não se importarem Ai, uma cobra Deixa eu tirar Pronto Acho que agora ela vai ficar melhor Ele é péssimo, doutor Obrigada, senhora Que dá paciência Você foi a minha primeira paciente em 20 anos Eu sei que é antes da minha encarnação, né? Porque eu só tenho 15 E ainda não posso me formar pra doutor Ai, 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 ai Eu te curei, eu te curei Agora eu vou pegar uma faca e te cortar no meio Por quê? Por quê? Porque sim O que que eu te fiz? Você me matou Mas você tá viva Quer saber? Não vou pegar uma... Não vou pegar uma... Uma faca não Olha aqui, ó, gente Eu não vou pegar uma faca não Vou pegar um... É... O que que eu pego? Meio lá, assim Uma panela E bater na cabeça Deu Uma panela? Uhum Por que uma panela? Porque sim Uma panela é melhor Sabe? E para essa panela Só um minutinho Para? Mas empresta aí Para quê? Ai, você vai ver Ai 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 Tá me batendo com a panela Uma turda Ai A panela caiu Tomara que ele não consiga pegar Olha aqui de baixo também Ai Quer dizer Ai O que que eu fiz? É au Au Se mete comigo Para você ver depois Vamos Deixa a panela ali no fogo Ai, gente Estamos vigiando o perímetro Atenção, atenção Vigiando o perímetro Tem o urso na nossa frente Eu odeio esse urso Se você não sair daqui Eu vou te matar Esse cara é muito doido E metido A gente prefere esse mortal Porque eu rasguei tudo nele Tchau Só isso? Um tchau? É Vou lá pra casa do risco O quê? O que você pensa? Não acredito O urso nem tem casa A gente fica por aqui mesmo Não vai mesmo Não vai não Por favor Ele é mau Não parece não Ele é muito mau Tá, então eu vou com o animal menos mau Não vai com o animal menos mau Vai comigo Ai, o que eu tinha feito? Por que as mulheres estão começando a bater na gente hoje? Você quer brigar? Ai, você quer Peguei Eu peguei Eu vou te bater com a panela Até parece E eu peguei ela primeiro Essa não Tchau, fui Ela é doida Essa quebrou meu coquinho Eu vou pegar uma coca pra mim Tá bom Gente, eu acho que eu vou sair daqui Eu vou com o peito do mato Cadê? Ah A coquinha Curta, comenta e compartilhe Até a ver Pera aí Bom, eu acho que o vídeo terminou Então eu vou falar Oi Ai, ai, ai Tá bom, tá bom Tá bom, parei por aí Bom, gente Eu acho que o vídeo terminou Então eu vou falar tchau pra vocês E até o próximo episódio Eu acho que vai ter o próximo episódio Eu não sei não Tá, tchau Tchau